Vou ler agora Não sei da tua vida Chega mais perto de mim Não sei o que acontece Mas Deus te trouxe aqui hoje Para um dia a tua criança Todo mal está sendo repreendido agora E algo que você via que o diabo estava soando Ele já está batendo retirado, ó Está batendo retirada Está batendo retirada Ai, quem tem o que? Ele é chorando É, a cada filha que andará Assim diz o Senhor O diabo falou, eu tiro a vida dela Eu tiro a vida dela Eu até mesmo Toda sexta-feira É entoado Pela Maria Romano O teu nome Mas hoje Deus Está mandando te dizer Que o tremor que tu sente no teu corpo É agora É a própria Espírito de Deus Tocando na tua vida Cada absoeira da Arábia Quantas vezes você perdeu a morte Quantas vezes você falou Deus, tu tem algo para fazer na minha vida Quantas vezes você falou Deus, o que o Senhor tem para fazer na minha vida Deus está mandando te dizer Está para nascer o homem Está para nascer a mulher Está para nascer o pai do chiqueiro Tu vai acabar com a tua vida Porque hoje Ele vai mudar a tua história A água por vir Para o nome dele ser glorificado Você recebeu uma palavra E essa palavra está te deixando de cabeça quente E com cada com áudio Deus manda te dizer Tire no teu coração Porque grande é a obra que Deus vai fazer na tua vida Em nome do Senhor Jesus Toma posse em nome do Senhor